Salve galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, começando mais uma aventura, mais uma pequena viagem que eu vou fazer agora. Sou aqui na casa do Fábio Guaramirim, Bananal do Sul, o nome é do bairro. E vou pegar a estrada daqui a pouco, tá friozinho, né? Promete não esquentar muito hoje, é chegar nos 20 graus no máximo aí. Mas tá de boa, tô bem agasalhado e bora se aventurar com a Bis 100, ano 2001. É só gratidão. Vou sentir do Jaraguá do Sul, depois a gente vai pegar ali umas estradas bem bacanas, que tem uma represa, tem cachoeira, tem lugares bem bacanas pra nós curtir. E vamos ver se nós fazemos um acampamento bem top hoje. Beleza? Fica comigo nesse vídeo que tem muita aventura. Tamo junto gente, gratidão. Bora lá. Agora sim, pegando a estrada aqui. E já digo pra vocês que a moto tá bem pesada. Eu coloquei uma caixa d'água atrás ali, um cano, que é... Ele comporta 4 litros d'água, né? Só que dá pra agora sentir a instabilidade da moto, né? Porque ele balança, a água balança ali atrás. Tem bastante cuidado. Mas bora lá que a gente vai se adaptar, vai se acostumar. Só ter cuidado. Mas bora lá que a gente vai se adaptar. Saindo de Guaramirim agora aqui, ó. Tô indo no sentido Jaraguá do Sul, depois pego contornando o Pico Malve. E vamos pegar a estrada de terra e também serra, cara, subida. Só pirandeiro assim, ué. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz uma paradinha aqui pra dar uma descansada, né? Até pra descansar a motinha. Já andei 25 km. Na verdade, eu atravessei Guaramirim, atravessei Jaraguá do Sul. Agora eu tô indo no sentido Jaraguázinho, né? Onde tem um posto ali, meu último posto de combustível de apoio, onde eu vou abastecer. Depois eu pegarei a estrada de terra aí. E vou ficar aí uns dias sem encontrar posto de gasolina, né? Tudo isso eu vou ter que fazer um equilíbrio na moto, né? Pra não faltar combustível. Eu tô carregando aqui, ó. Embaixo da caixinha aqui, um galãozinho com 5 litros de reserva, né? Tendo em vista que cabe 4 litros na moto, né? Então dá pra andar em torno de 100, 120 km com a motoca ainda. Beleza? Tamo junto. Tendo em vista que cabe 4 litros de reserva. Tendo em vista que cabe 4 litros de reserva. Tendo em vista que cabe 4 litros de reserva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto